Deixar pra lá Nós dois, sempre que der, mande um sinal de vida de onde estiver Dessa vez, qualquer coisa que faça eu pensar que você está bem Ou deitada nos braços de um outro qualquer Que é melhor do que sofrer De saudade de mim como eu tô de você Pode crer que essa dor eu não quero pra ninguém no mundo, não Imagina só pra você Quero é te ver Dando volta no mundo indo atrás de você Sabe o quê? Rezando pra um dia você se encontrar e perceber Que o que falta em você sou eu Deixa pra lá Que de nada adianta esse papo de agora Que eu te quero é agora, não posso nem vou te esperar Que esse lance de um tempo nunca funcionou Pra nós dois, sempre que der, mande um sinal de vida de onde estiver Dessa vez, qualquer coisa que faça eu pensar que você está bem Ou deitada nos braços de um outro qualquer Que é melhor do que sofrer De saudade de mim como eu tô de você Pode crer que essa dor eu não quero pra ninguém no mundo, não Imagina só pra você Quero é te ver Dando volta no mundo indo atrás de você Sabe o quê? Rezando pra um dia você se encontrar e perceber Que o que falta em você Sou eu Dando volta no mundo Quero que você pode trazer Vá Fui Obrigado.